Entrou em vigor hoje em todo o país o novo Código de Defesa do Consumidor. A nova lei vai proteger o consumidor dos abusos cometidos pelas indústrias e revendedores e vai modificar em muito a vida nas empresas. A lei 8.078, aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Collor em setembro do ano passado, faz valer a partir de hoje o Código de Defesa do Consumidor. Através deste código, o consumidor terá um poder maior de fiscalização sobre os produtos que lhe são fornecidos. Hoje de manhã, nós abordamos o consumidor, principal interessado neste novo código, e aí a surpresa. Apesar de a imprensa já estar falando do novo Código de Defesa do Consumidor há algum tempo, muita gente não sabe do que se trata. Você sabe o que é Código de Defesa do Consumidor? Não. Você não tem informação ainda? Ainda não. Ah, não sei. A senhora não tem informação sobre isso ainda? Eu não tenho informação ainda. Ah, até agora não tenho, sim, conhecimento de nada. O senhor está sabendo que o código entra em vigor hoje? Ainda não. Alguns até confundem o Código de Defesa do Consumidor com o congelamento de preços. Eu tenho dúvida desse funcionamento. Por quê? É impossível o congelamento funcionar, porque a história nos ensina que em país nenhum do mundo o congelamento deu certo. E diante de tanta desinformação, nós procuramos a curadora de defesa do consumidor, a promotora Gilda de Abreu. A promotora é a representante do novo código na cidade. Ela explica como o código funciona e como devem ser feitas as denúncias. Mas já admite que alguns pontos têm que ser revistos. A curadora citou, por exemplo, o artigo oitavo do texto. Este artigo diz que todos os produtos devem ser vendidos acompanhados de um folheto explicativo. Para a Gilda de Abreu, nem todos os produtos precisam deste folheto. Outro item que pode gerar uma certa dificuldade de ação da justiça é o encaminhamento de todas as denúncias, de maior ou menor importância, para o poder público. A principal crítica refere-se à parte processual. Diz o artigo 94 do Código de Defesa do Consumidor que todos vão poder levar tudo para o Ministério Público. Tudo para o Poder Judiciário. Então, nós, principalmente que trabalhamos na área processual, nós entendemos que no caso de grande número de partes, fica difícil o andamento do processo. Essas denúncias vão ficar acumuladas, então? Não seria o caso, talvez, até de acumulação de denúncia, mas grande número de partes, grande número de testemunhas, e aí uma audiência muito mais demorada, precisa ver uma data especial, tudo. O que eu entendo seria demorado. A quem o consumidor deve recorrer para fazer a denúncia com o novo Código? Para fazer a denúncia com o novo Código, ele deveria recorrer ou ao Ministério Público, ou, então, assim, no caso onde tem SUNAB, aqueles órgãos designados pelo governo, né? Mas acaba aqui em Postos de Causas, por exemplo, trazendo tudo ao conhecimento do Ministério Público. Mesmo tendo uma proteção maior com a criação deste Código, o consumidor deve ter o cuidado de não utilizar, sem razão, as facilidades deste novo mecanismo de defesa, acusando o comerciante de um crime que ele não cometeu. Em casos extremos, a justiça, com base no Código Penal, pode punir o consumidor com reclusão de 2 a 8 anos. A Código Penal, pode punir o consumidor com o Código Penal,